A Polícia Federal investiga o assassinato de um Yanomami dentro da reserva no estado de Roraima. Outro indígena ficou ferido. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por um grupo de garimpeiros. Agentes federais foram enviados nesta segunda-feira para a região de Omoshi, localizada na terra indígena Yanomami, para investigar uma denúncia de que três jovens tinham sido assassinados por garimpeiros. Mas a confirmação só veio hoje. A polícia diz ter constatado pelo menos a morte de uma pessoa. Outro indígena ficou gravemente ferido. Ele levou um tiro no abdômen e foi levado numa aeronave para receber atendimento médico em Boa Vista. Já o corpo da vítima foi recolhido por outros indígenas. Hoje, a FAB reabriu o espaço aéreo da maior terra indígena demarcada do país para facilitar a saída dos garimpeiros. A medida vale até o próximo dia 13. São três corredores aéreos. As aeronaves vão poder decolar desde que se mantenham dentro dos limites de voo estabelecidos. É via aérea que se retira e se injeta dentro das terras indígenas tanto os insumos para a produção garimpeira quanto o produto final, o ouro. O temor agora é a ocorrência de novos conflitos entre os invasores e os Yanomami durante o processo de desintrusão. Em dezembro do ano passado, na região de Omushi, eles chegaram a incendiar uma unidade básica de saúde indígena. Um estudo divulgado nesta terça pela rede MapBiomas revelou que a Amazônia tem quase 3 mil pistas de pouso de aeronaves, mais que o dobro das pistas listadas pela Agência Nacional de Aviação Civil. Mais de 800 estão dentro de áreas protegidas. Dessas, 320 estão em terras indígenas. A terra indígena Yanomami é a que mais tem pistas de pouso, 75 no total. 33% delas ficam numa distância média de 5 quilômetros de algum campo de garimpo ilegal. A gente chega onde a gente chega porque o governo que esteve aí instalado se tornou omisso. E, ao invés de coibir uma ação criminosa dentro de terra indígena e proteger os indígenas, preferiu omitir-se do problema e, mais que isso, impulsionar a invasão garimpeira, terras indígenas adentro, não apenas na TI Yanomami. Tchau.